Bom, vamos dar de assunto e falar de coisa boa agora de GR. Lembra daquele ditado, a primeira vez a gente nunca esquece? Pois é, ele reflete bem o que acontece na Copa Estreante de Ginástica Rítmica em Aracaju. Ainda no aquecimento, meninas ansiosas à espera do grande momento, expectativa e discurso afinados. Eu quero competir logo, porque eu quero ganhar a medalha. E o importante é competir, não é ganhar. 115 meninas disputam a Copa Estreante de Ginástica Rítmica. Para elas é a primeira competição da carreira. As apresentações ocorrem em cinco categorias. Cada ginasta tem um minuto e meio para apresentar a coreografia. Os árbitros avaliam a beleza da série, a execução dos movimentos e o grau de dificuldade. A Copa Estreante de Ginástica permite que as crianças que escolheram a Ginástica Rítmica como sua modalidade vivenciem o mundo da competição, dê o seu primeiro passo no tapete da ginástica e consiga passar, transmitir tudo o que ela começou a aprender na base. A cada apresentação, a torcida se anima na arquibancada. Pais orgulhosos garantem presença num momento especial. Ah, quando elas entram no tapete é só orgulho. A perspectiva é que sejam felizes, que pratiquem esporte, afinal, faz toda a diferença, né? Muita emoção, muita satisfação e elas amam! No pódio, no momento da premiação, meninas radiantes. Para elas, vale o ditado, a primeira vez a gente nunca esquece. Uma grande coisa para mim, porque eu nunca participei de um campeonato, aí esse foi o meu primeiro e eu gostei.